O que fazes aí, menina, ao olhar o horizonte atentamente de parquidade, esplêndida estrela de luz, de sandálias franciscanas e com tamanha felicidade? Fogo a comandar a compreensão de ser gestante e singular, luta e solidão, desprezo a alimentar a luminescência das velas da esperança. O que fazes aí, menina? Nada menos que o amor pode ser o guia. Junte tudo o que já sabes, estabelece uma comunicação eficaz entre Deus e o novo ser que já vive no seu ventre. O que fazes aí, menina? Tens o caminho branco da seda, a pureza na alma, não deixe que as lágrimas caiam. Há de clarear em esplendor em teus braços um choro, dádiva do céu, um profínco afeto lindo, um presente do Criador em tuas mãos. O que fazes aí, menina? Transforma o tédio em razão, voa nas impunes asas da liberdade, voa, simplesmente voa, sonha, sonha sempre, agora não sozinha. Tens um filho orgulhoso de uma aguerrida mãe, sombra iluminada. Paulo Salas Rua E aí